Está sendo realizada em Cuiabá a quarta e última etapa do Fórum de Fiscalização de Contratos e Obras de 2015. Entre os objetivos do evento está a capacitação de 200 servidores públicos estaduais. Eles passarão a atuar como fiscais de obras públicas. Na avenida do CPA, o viaduto Jamil Nadaf, construído em frente às catarias de fazenda e que custou quase 20 milhões de reais, encontra-se interditado para correções técnicas. A obra construída para a Copa do Mundo de 2014 não permaneceu em funcionamento nem durante três meses. Erro de projeto que comprometeu a execução de uma importante alternativa para o trânsito na capital. Falha também na fiscalização do executivo, que não impediu que o viaduto fosse concluído, mesmo diante de uma obra mal feita. Uma fiscalização eficiente começa desde o projeto da obra, em que vai se ver se o projeto está bem dimensionado, se contém todos os elementos, se a obra está bem orçada, para que durante a execução da obra a gente não tenha aditivos, não tenha orçamento estourado, que a gente tenha a execução da obra no prazo, dentro do cronograma. E também durante a execução da obra, para que a gente tenha o objeto executado com boa qualidade, aderente às normas técnicas e para que a obra sirva para a sociedade como um todo. Outro exemplo negativo aqui em Mato Grosso é a construção do Hospital Regional de Cuiabá, que começou a ser erguido na década de 80. Milhões de reais já foram investidos neste monte de concreto, mas até agora tudo não passou de dinheiro jogado fora. O fiscal de obra tem que ver se a obra está sendo seguida, executada conforme o projeto, tem que ver se o serviço está sendo executado com qualidade, tem que ver se aquela quantidade daqueles serviços dele está sendo pago, se ele foi efetivamente executado, e tem que ver se o prazo está sendo cumprido. Neste fórum promovido pela Controladoria Geral do Estado, em parceria com o Tribunal de Contas, 200 servidores das Secretarias de Cidades, Educação, Saúde e Controladoria estão sendo capacitados para fiscalizar obras públicas. O objetivo é evitar erros grosseiros, como os ocorridos nas obras da Copa do Mundo, e evitar prejuízos aos cofres públicos. Uma boa fiscalização vai propiciar que qualquer erro que tenha ocorrido por ventura no projeto básico seja detectado e corrigido a tempo da administração. Para isso precisamos de um fiscal diligente, um fiscal capacitado, que conheça todas as possibilidades de correção de eventuais falhas detectadas no processo de contratação de uma obra pública. Com certeza a gente terá melhores obras e a gente espera que se elimine, porque na verdade é um problema cultural. O Brasil não tem a cultura de planejamento antes da execução. Então o planejamento é atropelado e com isso os projetos são mal feitos, consequentemente refletem na qualidade das obras executadas.